Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu apresento um projeto detalhado para a reforma de um banheiro. Assiste o vídeo até o final, que lá no final eu vou te dar uma dica de ouro que vai valer a pena, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Gostou desse projeto? Então, clica aqui no link na descrição desse vídeo que eu vou te dar as instruções para receber esse projeto completinho, com todas as medidas, todos os detalhamentos, para só mandar para o teu marceneiro, para ele fazer um igualzinho para ti. E não esquece de deixar o like aqui, de te inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo e nos vemos na quinta que vem. Tchau, tchau!